Olá alunos, tudo bem? Estou aqui com esse desenho de dutos de ar-condicionado, trecho A, B, B, C, C, D. A vazão total de 2.400 m³ por hora e a gente vai fazer os cálculos aqui, mas eu vou fazer uma brincadeira com vocês, eu vou usar o xaxpt para ver se funciona. Eu copiei ali, só colei ali e disse a espessura da chapa de aço e a densidade. Vamos ver o que ele faz. Então veja que eu só coloquei o desenho ali para ele, então ele vai falando ali. Para fazer os cálculos, tem que calcular a área da secção transversal de cada adulto, calcular a área de chapas. Então ele já fez para o primeiro trecho ali, 400 m³ por hora para cada adulto, convertendo, velocidade, só que aí é o seguinte, eu acho que ele cometeu um erro porque ele considerou que todos os dutos têm a mesma dimensão. Então a gente vai corrigir. Então vocês estão vendo ali que ele está calculando o perímetro, tudo certinho. a densidade, ele vai dar uma massa, né? Uma massa ali de quanto? 38, vamos ver. Ah, o BC, ele está fazendo por partes, AB, BC e CD. Ele calculou como sendo 81 kg, mas aí eu vou lembrar ele. Mas observe a vazão do trecho AB é igual a 2.400 m³ por hora, não é isso? No trecho BC é igual a 1.600 m³ por hora, e no trecho CD é igual a 800 m³ por hora. Então vejam aqui, essa é a indicação do problema aqui, ó. Aqui, ó, AB, BC e CD, né? AB, 2.400, BC é 1.600, porque 800 saíram aqui, e CD é só 800. Vamos ver se ele vai se corrigir, né? Então essa é a ideia da interação com o XXPT. Não é sair pegando a primeira resposta que ele dá, que você pode cometer um erro muito grosseiro. Então assim, você tem que pedir para ele refazer. Refaça, opa, refaça, né? Os cálculos. E corrija. E corrija. Pronto, vamos ver se ele vai entender. Hum, agora ele já está anotando essas informações. Agora ele vai fazer certinho. Agora sim, ó. Já fez para cada um deles a vazão. Então, para cada trecho, ele está considerando velocidade de 5 metros por segundo, vazão e velocidade vezes área. Área igual a vazão sobre velocidade. Ele fez isso para cada um dos trechos. Altura foi dada. Área de chapa. É a soma das áreas laterais. Ele calculou o perímetro. Perímetro versus comprimento, né? Ele tem o tamanho. Eu tenho o comprimento, 10 metros, 8 metros e 5 metros. Agora, a massa de aço, ele vai calcular certinho. Agora, tem espessura em milímetros, transforma em metro. Densidade do aço, 7.600 quilogramas por metro cúbico. E aí, ele calculou 75, 76 quilos para o trecho AB. 49 para o trecho BC e 21 para o trecho CD. Massa total, 146 quilogramas. Agora, tem um detalhe. Vamos ver se ele acertou a questão, porque ele não considerou os 20%. Exatamente, ó. Ele não considerou. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para ele adicionar agora. Adicione. 20% de perda de chapas nesse valor. Vamos ver se ele vai considerar. Então, vejam que o algoritmo, ele tem sabendo usar, ele vai corrigindo, né? Vamos ver se 20% é em relação a isso. Ali, ó. É multiplicar por 1,2, exatamente, ó. Deu. A massa total agora, deu 176 quilogramas, né? No nosso cálculo aqui, estava quanto, ó? Estava com 202, mas aqui eu não tenho certeza qual foi a mais segurança, né? A soma de área, espessura, volume e massa, 202. Bom, ele dá uma ordem de grandeza, né? Eu acredito que a vazão está certa. Vamos ver a área de chapa. Vamos pegar a área de chapa em cada 3, 15, 9,6 e 4,5. Ó, 15, 9,6 e 5, ó. Tá certo? Só que eu acho que na hora que ele fez o cálculo ali, ele deve ter feito algum arredondamento, alguma questão que ficou diferente um pouquinho, né? Então, nesse caso, agora deu 176 quilogramas aqui, ó. Isso aí. É isso. Então, vocês estão vendo assim, que tem que ir corrigindo ele para ver se dá para usar, né, gente? Vocês estão vendo aqui, ó. É 15, 9,6 e 4,5. Deu certinho os valores ali de massa, ó. 15, 9,6 e 5. Só que aí ele multiplicou pela espessura, essa área, somou tudo, né? E deu esse resultado. Beleza? Então, é isso por enquanto. Espero que tenham compreendido. E até a próxima aula.